O Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção, realizado no Sebrae Macapá, recebeu autoridades e representantes dos 16 estados que compõem a região. O objetivo do evento é desenvolver pequenas, médias e grandes empresas, fomentar o acesso ao crédito público e privado, além da qualificação e contratação de mão de obra. Esses foram alguns dos temas discutidos por empresários e políticos, conforme comentou o senador Randolfo Rodrigues, sobre a importância de sediar esse encontro como reconhecimento do papel da construção civil para gerar emprego e renda e também sobre o programa Morar Macapá, com valor de 10 milhões de reais, que vai construir 500 habitações populares. Sediar aqui é sediar na capital que tem relação direta com a indústria da construção civil. Em função disso, em função da situação, inclusive, que nós vivemos hoje aqui no Amapá, mais da metade da população abaixo da linha da pobreza, é necessário investir e alocar recursos públicos na construção civil. Estamos lançando o programa Morar Macapá. Nós colocamos 10 milhões de reais, o Ministério da Habitação vai estruturar, a Prefeitura de Macapá vai coordenar e isso representará um programa que irá gerar, pelo menos, mais de 500 habitações populares, a partir da alocação desses recursos federais, que diminuirá o valor para o financiamento por parte daqueles que precisam de habitação. O deputado Paulo Lemos, representando o Parlamento, realizou a entrega do título de cidadão amapaense, que dê votação unânime na Casa de Leis, ao senhor Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Primeiro, agradecer a todo o povo do Amapá, ao deputado federal, ao deputado estadual, aos empresários da construção civil que indicaram o meu nome, por essa honra e receber o título de cidadão amapaense. A construção civil é um dos vetores de maior geração de emprego que pode existir na nação. E a gente precisa estar nesse momento em que a gente tem uma quantidade de pessoas desempregadas muito grande no país, ela é a grande força motriz que pode gerar novos empregos. E a gente precisa estimular, entender e cada vez mais ajudar o setor de construção civil. Porque ele, ao redor dele, ele traz uma quantidade de indústrias, a do cimento, a do aço, a do tijolo, ou seja, da cerâmica. É uma quantidade enorme de indústria que, quando ele está bem, a economia está bem. Hoje eu fico muito feliz por esses dois momentos, de receber essa comenda e também de participar aqui do fórum. O título de cidadão amapaense é o senhor José Ricardo, que é da área, que é do ramo, importante para tudo isso. E também moção de homenagem para aqueles trabalhadores da Caixa Econômica que se foram com a Covid, que foi um órgão que trabalhou muito, de segunda a sábado, recebendo as pessoas para que o dinheiro pudesse continuar circulando. E também para aqueles servidores que representam toda a Caixa, que também foram homenageados hoje aqui. E também para aqueles servidores da Caixa Econômica. E também para aqueles servidores da Caixa Econômica. Obrigado.